No tag de volta, Gurizada, vamos pra mais um vídeo, mais um jogo. Hoje, confesso pra vocês que é um jogo bem complicado, tá, Gurizada? Bem complicado, Grêmio Guarani, pela Série B. Nunca pensei que eu ia dizer isso, cara. Nunca pensei que ia dizer isso. Um jogo complicado com o Guarani na Série B. Mas enfim, Gurizada, depois dos resultados, os últimos resultados do Grêmio, depois da fala do Denis Abraão aí sobre o time do Guarani, eles vão vir muito motivados. Então, por isso que eu não tô tão, assim, confiante, né, tão iludido. Então, vamos aguardar, vamos ver o jogo. Vamos lá, a gente tá indo pra arena, vamos apoiar. Mas, cara, não tenho nem ideia do que pode acontecer hoje no jogo. Mas antes de começar o vídeo, quero lembrar que o vídeo é patrocinado aí pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Lembrando que com OneFootball vocês podem aí ver as notícias, ver jogos da Bundesliga ao vivo, acompanhar os jogos de qualquer time aí pelo aplicativo de graça. Então, é só baixar pelo QR Code que tá aparecendo aqui na tela ou então pelo link que está na descrição. Baixe agora OneFootball. E vamos lá, Gurizada, bora pra arena, que o jogo hoje vai ser muito tenso. Gurizada, vamos pra mais um dia de Grêmio. Já estamos aqui no Bar da Isa. Vamos com o cara que falou da remontada aí, deu o início da série. Fala aí, Otávio, o teu desabafo de hoje aí, mano. Porque hoje não tem palpite, hoje é desabafo. Não tá aqui, hoje é sem palpite, hoje é desabafo. Eu quero dizer o seguinte. Semana passada, a torcida do Grêmio tava aqui, como sempre, como de costume. O Roger foi muito infeliz no pós-jogo, reclamando da torcida. A torcida que paga ingresso, vem no interior, compra material oficial do clube. E tá aqui de novo apostando nesse time horrível que é o time do Grêmio. E eu quero dizer o seguinte, Notávio. Quem vai subir o Grêmio não é diretor, não é Romildo, não é Denis Abraão, não é Roger, não é jogador. Quem vai subir o Grêmio é essa torcida que tá aqui. Não tem isso aí, Otávio, ó. Teu desabafo hoje, meu, tem palpite? Se quiser dar palpite também, tudo sabe. É, palpite eu vou deixar de lado, porque nos últimos jogos a gente vem dando palpite, a gente vem acreditando no Grêmio. Mas o Grêmio não tá acreditando no próprio Grêmio, os jogadores não têm nenhum tipo de confiança. A gente não consegue jogar bem contra times ruins, times fracos. Então é melhor a gente esperar pra ver o que o Grêmio vai entregar hoje, pra gente ter um pouco mais de esperança. Porque a gente vem de um ano difícil, seguido de meses difíceis de 2022. Então eu acho que, é, eu não sei o que esperar do Grêmio hoje, mas eu tenho esperanças de que entregue algo melhor do que vem entregando nos últimos jogos. Perfeito. Valeu, Matheus! Não vem, no último eu não dei palpite. Não, não precisa de palpite. Tu sabe, eu não dou palpite porque eu sabia, né? Tu não deu palpite, que é hoje, tu quer dar palpite? É, 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 é. Coração palpita, eu prometi que eu não vinha. Aí às 11h30 eu saí da serra. Foi, que hora vamos? Um desabafo pro Grêmio? O que que tu tem a dizer sobre queijada e Biel? Queerrada. Queijada ou queerrada, tu que sabe. O Biel tem o cabelo igual desse homem. Não é ele. Biel aqui, ó, perdido no bordo da Isa. Vou sair daqui e vou fardar, minha chuteira tá guardada lá. Não, vai jogar mais, hein. Só vou tomar mais uma e tô indo pro Bichar. Vai jogar mais. Vai jogar mais do Souza hoje, vai jogar mais. E o que errada nunca fardou no principal e o cara me bota a jogar, ó. Teimou o guri, Tocha? Foi erro do Roger ou erro do Perrada? Quer queimar o guri daí, né? Tocha, foi erro do Roger. Quer queimar o guri, não dá pra botar os caras assim, velho. Pelo amor de Deus. É por isso que tu fica lá, não tem que ficar filmando naquela hora. Tem que filmar quando tiver ganhando, é isso? Só isso? Só nas vitórias? Não, não, filmar não é hora de derrota, não é hora de ficar, né? Tá certo, tá certo. Não, é pra palpite. Hoje eu vou palpitar porque a gente vai ganhar. Que medo, velho. Hoje a gente vai ganhar. Vai ganhar? 1 a 0 o Grêmio. 1 a 0? 1 a 0. Quer falar quem vai ser? Não vai ser o que é errado. Não, tem certeza que não vai ser o que é errado. Não vai ser o que é errado. Não vai ser o que é errado. E eu vou ganhar o paro da Inglateria, Manoel. O Felipe não tá aqui. O Felipe não tá aqui. É, é verdade. Tá certo, tá certo. Quer dar pelo palpite hoje? 1 a 0 o gol do Diego Souza aos 28 minutos. Primeiro tempo, hein? Não dá pra sofrer, né? Depois pressão, pressão. Espero que não seja do time adversário, né? Vamos, Grêmio. Tem que ajudar, né? É isso aí, mano. Tá no jogo. Aí, Douglas. E aí, mano, velho. O que é o palpite? Ou desadapta? Ou o que tu quiser falar, mano? Hoje é 2 a 0, tá? Dois gols do Jeromel ainda por cima, tá? Olha aí, mano. Pode crer. Nós vamos ganhar. Não tem chance pra eles. Não tem chance nenhuma, mano. Nós vamos se recuperar. Nós vamos subir com o pé nas costas, tá? Ô, Notag? Ó, isso aí, mano. Valeu. Não. Não vou te cancelar. Não, não. Eu tô cancelado. Aí a gente vai se cancelar. Fala aí, Ana. Teu palpite pro jogo de hoje. O que tu tem a dizer pra essa torcida maravilhosa do Twitter que te ama? 2 a 0 também. Gol do Diego Souza. Pra calar minha boca. Tá? E o outro gol. Um gol do Jeromel de cabeça. Um gol de falta. Aquele golzinho massa. Tá aí. E o recado pro pessoal do Twitter? Da torcida maravilhosa do Grêmio? Gente, por favor, não me cancela. Eu sou gremista como vocês. Eu amo o Grêmio. E tudo que eu faço é em amor ao Grêmio, tá? Ó, isso aí. Ó, isso aí. Ó, porta aí. Fala, meu. Tem só o vídeo pro jogo de hoje. 1 a 0 hoje. 1 a 0. 1 a 0. Só pra sair com os 3 pontos. Só pra conseguir os 3 pontos. Com raça. Com raça. Aqui, ele ligou. 7 bolas repartidas. É o jogo. É isso aí, mano. É o estilo Grêmio. É o Grêmio. É isso aí. É o mal tema. Olha aí. Ó, cara. Tem um cabaco pro jogo de hoje. Pra temporada do Grêmio. O que que tá achando do técnico Roger no Grêmio? Roger, ó. Tem que treinar o time aqui, ó. Mas hoje é 2 a 0. Pra nós retomar confiança. E seguir em busca desse acesso que a gente precisa pra voltar pro nosso lugar. E o jogo vai ser fácil? Vai ser difícil o jogo de hoje? Vai ser difícil como todos, né? Se fosse fácil, não seria o Grêmio. E é nóis aí. É isso aí. Tamo junto. Fala aí, meu. Teu nome de hoje tu vem. Teu palpite pro jogo de hoje. Teu desabafo sobre o Grêmio até o momento. Sou um tricolor. De cachorrinha. Fala aí. Eu teo palpite pra hoje. Teu desabafo sobre o Grêmio. O que que ele vai apresentar hoje dentro de campo? Cara, o Grêmio tá numa situação complicada. O Grêmio vai ter que melhorar porque o Grêmio tá assim, ó. Nem perdido. Mas é mais. Tudo isso. É só Grêmio. 1x0 hoje. É isso aí. E essas mudanças do técnico Roger tá gostando? Ou tu tá meio com dúvida ainda sobre essa escalação do técnico Roger? O Roger é o seguinte, cara. A volta do Nicolas é certa. Vai melhorar o time. Mas eu acho que o seguinte. Eu acho que de repente o Campas podia sair. Olha aí, ó. Polêmica, hein? Tem gente que gosta do Campas e tem gente que não gosta. Então pra ti o Campas sair do time dá uma melhora. É, bota um outro extremo ali. Porque o Campas não tá legal, tá? Eu acho que se pegar o Pedro Lucas. Olha aí. Boa. É isso aí. 1x0 hoje então. 1x0. Riscou quem vai fazer o gol ou não chegou a falar? Ah, 1x0 tá bom. Não quer nem saber quem vai fazer. Pode ser até do Breno. Pode ser até do Breno. É contra, né? Pode ser. O que importa é os três pontos. É isso aí. Tamo junto. Cheguei agora na arena. 21 minutos. 1x0 pro Grêmio. O gol de Diego Souza. Passe de Biel. O Grêmio tá atacando, mano. Tá atacando bastante. Que a torcida tá cantando bastante. Vamo lá. Hoje eu vim te apoiar. É ele, meu. Beleza, meu. Beleza, velho. Fala aí, fala aí. Fala aí teu palpite, mano. Teu palpite pro jogo de hoje. É os brilhos do Grêmio. Não tem jeito aqui. É Gregor. Olha aí. Diego Souza. Diego Souza. Diego Souza hoje. E o palpite final. O resultado. Dois gols do Diego Souza. Já foi em um, né? Já foi em um. Dois, dois a zero. Boa. Fazer essa ponta pra gente hoje, mano. Boa, irmão. Vamo lá. Tô apoiando até o Grêmio e Guarani. Não dá, não dá. É, fazer o quê, né? Os três pontos é o que importa, né? Primeiro jogo do meu filhote. Boa, que da hora. O Grêmio e meu avô. Juro o primeiro jogo também. Boa, que legal. Sensacional isso, mano. Grêmio é família, porra. É isso aí. Três gols do jogo. Boa. Três gols do jogo. Boa. Sensacional, velho. Sensacional. O Grêmio é família. É isso aí, velho. É isso aí, todo mundo, todo mundo vindo a torcer pro Grêmio, desde bebê, criança, adolescente, adulto, idosos. É isso aí, tamo junto. Vamo, meu. Fala aí, fala aí, fala aí, fala aí. Fala, meu. Pera aí, pera aí. Faz mais música. Não, mas quando você não faz. Não, não. Só quando eles caíram, vou fazer. Quando eles caíram. Vamos lá, vamo lá, fala aí, que é um golpite pro jogo de hoje. Hoje é 3 a 0, Grêmio. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, fala aí, fala aí. Um abraço pro Doro e pro Rodrigão. Pera aí, meu, palpite. Palpite de vocês. 2 a 0, Grêmio. Meu palpite. 1 a 0 tá bom. 3 pontos, 2 a 0 tá bom. 3 a 0, 3 a 0, Grêmio. 3 a 0. 3 a 0. 3 a 0 também, tô confiante. 3 a 0 também. Tá bom, pessoal, tá muito feliz. Tô confiante. Tô confiante, teu nome ou não, Grêmio? 3 a 0, Grêmio. 3 a 0. Porto Alegre. Porto Alegre também. Tô confiante pra hoje. 3 a 0, 3 a 0. Tá muito confiante, mano. Vamo lá, 3 a 0. O importante é ter os 3 pontos, né, Grisada? O importante é ter os 3 pontos hoje, que é o que importa, velho. A gente precisa sair dessa zica, velho. Precisamos sair dessa zica. Acabou de sair o gol deles, no rebote. Foi uma defesaça no início e depois tomamos o gol. Mas vamo lá, vamo apoiar que dá, mano. Vamo apoiar que dá. Dá pra gente fazer mais gol aí e sair com a vitória, com os 3 pontos. Cara, pelo amor de Deus, o Grêmio tá sendo amassado pelo Guaraní, meu. Que porra é essa, velho? Onde é que tava a defesa? Se não fosse o milagre do Breno, a gente ia tomar o segundo gol agora. Cara, inacreditável o que tá acontecendo com o Grêmio. Inacreditável, velho. Não é importante, velho. O time tá jogando assim. 5 anos atrás, tá jogando uma Grêmio ou outro. Hoje, tá sendo assim. Mas não é que a gente tá perdendo, mano. A gente tá amassado, amassado, velho. Os caras tão destruindo o nosso time, velho. Tão destruindo, velho. É ridículo, é triste, velho. É triste, é triste. Cara, que horror, velho. Que horror. 34 minutos e a gente não vê o Grêmio criando nada. É só esperando pelo adversário. Mano, inacreditável. Inacreditável. Vamos aí, vamos! Que golaço! Vamos! Que golaço! Que golaço! Que golaço! Golaço! Golaço de vontade! Vão! Vão! É! Vão! 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 Fim do primeiro tempo, o juiz encerrou a partida quando era escanteio para o Grêmio. Inacreditável essa arbitragem da segunda divisão. Inacreditável. O Jeromel estava caído, ficou alguns minutos parado, inconsciente. E aí, dei ataque para o Grêmio, escanteio para o Grêmio e o juiz encerrou o primeiro tempo. Mas tá bom, 2x1. Estamos levando os 3 pontos por enquanto. Início agora, gurizada, do segundo tempo, a princípio sem alterações. E um adendo, mano, no primeiro tempo. O Rodrigo Ferreira tinha entrado no lugar do Edilson lá pelos 15 minutos, entre 15 e 20 minutos. Eu fui saber isso aí um pouco depois, porque eu tinha entrado depois no jogo, né? O Edilson sentiu e entrou o Rodrigo Ferreira no lugar. Mas agora, no segundo tempo, tá o mesmo time. Se tiver alguma alteração, eu falo aqui pra vocês. A gente vê o que vai mudar no time do Grêmio. Jogada essa do Biel. É pra fazer. Pelo amor de Deus, como é que erra um gol desse, hein, Elias? Pelo amor de Deus, velho. Caramba, isso aí que o Grêmio perde, mano. Mano, é nesses lances que às vezes o Grêmio deixa de pontuar, velho. Que porra é essa, mano? O que o Elias fez, velho? Vamos o Grêmio, vamos o Grêmio. Já, fala o time, mano. Claro, mano. Só fala o teu palpite hoje, mano. O teu palpite hoje, tá 2x1, mas tu acha que vai terminar assim? 3x1. 3x1. Acho que o Grêmio mete mais um ainda. Acho que mete. Já podia estar, né, mano? Já podia estar. Ah, sacanagem, velho. Vamos lá, bora lá, bora lá. Público total hoje, 22.649. Até que deu mais do que o esperado. Tava superando aí hoje uns 16, 17. Até que tá bom pra um jogo de Grêmio em Guaraní numa quinta-feira, 4 e meia da tarde, mesmo sendo feriado. Finalmente, caralho. Vamos, vamos, meu. Diego Sousa, vamos. Vamos, Luiz Águio. Eu esqueci de avisar antes. O Elias entrou no lugar do Campas. Mas agora o gol. Diego Sousa é head-trick. É 3x1. 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 É 4x1. Acabou de sair o Biel para a entrada do Janderson. Cara, falava bem sinceramente, tô gostando do Biel, hein. O Biel tá se mostrando aí com bastante vontade no jogo. Tá correndo, chamou a torcida. Esse guri vai dar bom, mano. Esse guri vai dar bom. Poucos jogos ainda, mas eu acredito que esse guri vai dar bom. Agora entrou o Janderson. Vamos ver como é que ele vai agir na Série B, né, gurizada? Porque ele é um jogador que veio com muita promessa. Gauchão não jogou praticamente nada. Vamos ver agora na Série B se de repente ele deslanche. Sai de cima dele, ô animal! Boa! Puta de pariu, tu tá marcado teu colega, porra! Ai, quase, velho! Te amo, ahi, desmi pravedi. wsziança! Beleza. Cobraza! Que eleva o estado que teve hora dos sonhos, performance fachada. ого. Tem, né, zero, a verdade! Conchora, quem vem, tu tá marcado teu amor, ó mano a ser, que sim, como acontece. Sim, com chefe! Que ele está esse bom! Fim de jogo, finalmente uma vitória pro Grêmio. Finalmente, finalmente, só vamos sair daqui com três pontos. Glória a Deus, mano. Nós poderíamos ter saído com um saldo ainda maior. Hoje poderíamos ter feito ainda mais. Fala aí, mano, fala aí. Eu tinha falado no início do vídeo, três gols do Diego Souza, só puxar aí. Pior, mano. Três gols do Diego Souza. Boa! Falou mesmo, falou mesmo. Três golzinhos do Diego Souza. Que doideira, mano. Que doideira. Foi essa a organizada. Mano, saí hoje satisfeito aqui da arena. Hoje foi de boa, hoje foi tranquilo. Três a um, três pontos garantidos. Valeu, mano. Tamo junto. Valeu, mano. Obrigadão. É a soma de barco. Vamos lá. Boa! Foi por um, hein? Quase deu a diferença zero. Quase deu. Boa, mano. Tira aí, tira aí. Fala aí, meu. O que você tá achando hoje do time do Grêmio? Fala aí. O Grêmio tá voando, cara. O Grêmio tá demais. Diego Souza! É o Diego! Diego Souza! Diego! 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 Tchau, tchau.